Olá pessoal, vamos agora para a nossa última etapa. Esse é o 28º vídeo e vamos agora falar da montagem de programação do ASP32 em MicroPython acessando o banco de dados Firebase. Nós paramos no nosso último vídeo nessa etapa. Eu estou com o meu smartphone aqui, meu celular, meu Android. Deixa eu colocar aqui, vamos lá, liga, está funcionando e desliga, ok? Foi aqui onde paramos. Então, vamos prosseguir. Então, vamos fazer a montagem, estou usando aqui a GPIO 22 e a ligação do LED, ok? Um LED apenas para acender e apagar o LED. Vamos fazer isso aqui. Para fazer isso, para executar esta montagem aqui, nós usamos algumas bibliotecas. A biblioteca que foi selecionada, que foi encontrada na internet, foi obtida aqui, nesse endereço aqui, o Vichal, foi quem desenvolveu. E ele deixa acessível seguindo as normas da MIT, licença, o Copyright de 2018, Vichal Dubai, ok? Então, foi aqui que buscamos as nossas bibliotecas. As bibliotecas aqui contidas no arquivo que ele chamou de Firebase, micropython, traço esp32, né? São implementadas aí, são implementações do Firebase para micropython, utilizando o esprom32. É o esp que eu estou usando aqui. E ele não testou em outras plataformas, mas ele garante que deve funcionar, ok? Então, conforme a observação que ele fez do código, né? Trata-se aí de uma versão básica, né? Ele pegou a versão básica e fez uma adaptação através desse outro site, essa outra biblioteca aqui para Python. É aqui que o meu amigo, né? O meu grande amigo aí, Clóvis, professor Clóvis, ele tinha o Firebase, mas não era a biblioteca para micropython, e sim para Python. Então, você tem que fazer uma adaptação para micropython. E os recursos básicos que foram implementados aqui, são a nossa instrução get, o post, o push e o patch, ok? Então, para conectar o esp32 ao Firebase, são necessárias essas bibliotecas, a uRequests e o useClient. Sabendo que a uRequests faz parte do firmware do micropython. Bom, aqui está o local, né? Onde foi baixado, onde nós baixamos esse código. Está aqui o link, eu vou deixar o link aí para vocês, eu não vou à página lá. E o nosso código. A programação aí, aqui da figura 49, que eu já vou mostrar para vocês. Uma coisa assim, além do que nós já fizemos, né? Nós já fizemos em aula anterior, a conexão à rede local, vamos usar esse código. Vamos aí introduzir a instrução gc.collet, abre e fecha aspas. Ele executa uma coleção completa. Então, é isso que ele vai fazer. Também temos aí uma observação importante. É a variável aí, você pode criar uma variável, deu o nome de ledpython, igual ao Firebase.get. Então, nós estamos usando aqui a instrução get para obter dados do banco de dados. Então, você pode criar aí a sua própria variável, dar um nome aqui diferente. Ele deverá conter, então, o caminho completo do seu banco de dados até o valor armazenado. Eu tive dor de cabeça que eu não coloquei o endereço completo, o caminho completo. Olha, eu digitei errado e ele dava noni, noni, noni. Puxa, o que está acontecendo? Digitei errado. Aí, noni, noni, noni. Esqueci de colocar um caminho. Então, vamos lá. Vamos pegar lá o Firebase. Vejam. Primeiro endereço. Esse aqui, ó. Então, vocês têm que pegar este endereço aqui. Tá ok? Depois, é esse aqui, ó. Aí, vocês vão pegar esse outro aqui, ó. E, finalmente, aqui, ó. Condição do led. Tá? Então, são esses três que estão no meu código aqui, no nosso código. Então, vejam, ó. HTTPS, tá aqui. Depois, barra, o micropython, underline Firebase, tá? Aqui, ó. Micropython, underline Firebase. Presta atenção no nome que vocês vão dar, né? Nós temos ainda o nosso condição do led. E aí, colocar ponto json, tá ok? Ponto json, tá? Json. O caminho final do valor armazenado deve receber a extensão ponto json, ok? Lembrar também que o programa para ser executado no ESP32 deverá ser salvo na memória com o nome de main.py, tá, pessoal? E aí, o resultado do experimento é isso aqui, tá? Nós temos aqui o led acende, nós vamos ver aqui o banco de dados mudar para 1, eu pressiono o botão liga, ele aparece 1. E aí, nós temos o led aceso e aqui vai aparecer led on. Nós vamos mandar escrever isso. E na hora de desligar, pressiono aqui, toco aqui, né? E vai para 0 no banco de dados, o nosso micropython lê e dá o comando para apagar o nosso led, tá ok? Bom, vamos lá. Então, vamos aqui no código, tá aqui, ó. Import o Firebase, as Firebase, tá? Então, nós estamos importando aqui, ó, a biblioteca. Dentro aqui, dessa biblioteca, ele chama essa outra aqui. Vamos importar a biblioteca de máquina, vamos importar a classe pino, vamos importar a biblioteca IGC também. Nós temos as instruções de obter uma coleção. E aqui o tradicional, né? Vamos colocar a nossa rede local, o nome da nossa rede. E aqui a nossa senha, vamos colocar a nossa senha. Vai estar em módulo Station, e aqui nós já vimos como é que é feito, tá? Vamos imprimir, né? Vamos escrever aqui no shell conectado. E vamos definir aqui o led, o pino, a nossa variável led, como configurada como o nosso pino 22, um pino de saída. Configuramos o pino de saída como 22, seno 22, que vamos usar. E a variável que vamos armazenar aí, os dados, é a variável led. Um laço while, aqui a variável que eu criei, vamos chamar o banco de dados, vamos obter os dados do banco de dados, no endereço completo, ok? No caminho completo. Depois eu vou mandar imprimir o valor obtido. Se o valor obtido for 1, eu mando escrever led on. Bom, e aqui eu vou mandar o led acender. Então, o valor 1 aqui, eu acendo o led. Se a nossa variável receber 0, nós vamos imprimir led off, e vamos apagar o led. E aí, o laço fica repetindo toda hora, obtendo os valores do endereço, checando o armazenamento do banco de dados. Tá ok? Bom, eu espero ter ajudado o professor Cropps. Vamos dar uma olhada, então, no funcionamento aqui. Então, aqui, dados, banco de dados em tempo real. Vamos pegar o nosso celular Android aqui. E está em 1, né? Vamos colocar em 0. E vamos rodar aqui o nosso programa. Então, vou rodar aqui. Run. Está conectando, vejam. Está em 0, né? Nós colocamos 0. E, como encontra 0, ele vai escrever led off. Então, vamos lá. Estamos aqui com o banco de dados em 0. Estamos aqui tendo a informação 0. E temos aqui o led apagado. Agora, vamos ligar aqui o nosso led. Então, vamos ligar. Já temos on. Vejam. E o nosso led está aceso. Ok? Vamos ver lá no banco de dados. Ai, um. Agora, vamos lá. Vou desligar. Vou para 0. Apagou o led. Vamos ligar. Olha lá. Foi para 1. Acendeu o led. Apaga. E acende. Está ok? A próxima aula vai demorar um pouco. Vou atender aqui o pedido do Cosme Teixeira. Está ok? Eu vou aqui usar uma biblioteca da Netson. Eu estou procurando. Vamos ver se encontramos algo em Mycopython. E vamos quebrar a cabeça com isso. Vou demorar um pouco. A hora que eu conseguir, eu vou postar para vocês. Enquanto eu não conseguir, eu vou ficar aqui pesquisando e fazer com que tenhamos um exemplo usando a IHM Netson. Bom pessoal, até mais. Até a próxima aula. Até a próxima aula.